Eles dão tiro de longe, só assusta o morador Mas se o Salomão falar, eles vão ver o que é rumo Eles dão tiro de longe, só assusta o morador Mas se o Salomão falar, eles vão ver o que é rumo Os Cria vai lá, de E3 e AK Vai matar um montão, trazer a bolsa pra cá A Congonha só derramado O Cajaco só derramado O Juraco só derramado Anotação pra todo lado Na pescaria só tem brabo Eles dão tiro de longe, só assusta o morador Mas se o Salomão falar, eles vão ver o que é rumo Eles dão tiro de longe, só assusta o morador Mas se o Salomão falar, eles vão ver o que é rumo Os Cria vai lá, de E3 e AK Vai matar um montão, trazer a bolsa pra cá A Congonha só derramado O Cria vai lá, de E3 e AK Vem Alright, eles vão ver o que é framado Se des Hear the River Se despede de longe, ó Vai tirar, eles vai sair, só assusta o morador E eles vão ver o que é rumo As Cria vai lá, de E3 e AK Legenda por Sônia Ruberti